E está sendo encerrado aqui no IEMA, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o curso de Agricultura Orgânica, com uma grande presença de alunos, professores e diretores a respeito, olha só, desse tema que é de fundamental importância para a nossa sociedade e para gerações futuras, que é justamente o reaproveitamento de materiais orgânicos. A composteira orgânica é uma ferramenta que a gente usa, todos os materiais orgânicos que a gente usa no dia a dia na cozinha, como casca de fruta, casca de folhas e outros materiais orgânicos do dia a dia que a gente joga fora. E a gente coloca nela, dentro dela, para que com o tempo, um, dois ou três meses, transforme-se em adubo orgânico. Adubo orgânico, que vai ser ocasionado pelas bactérias. Inclusive, a gente percebeu que um líquido foi extraído da composteira. Que líquido é esse? Esse líquido é o churume. Ele é um líquido que serve também, em um trabalho manucioso, como inseticida e também como produção orgânica. Mas ele tem que passar por um processo de purificação. É uma espécie de adubo líquido? É um adubo líquido. Quanto tempo leva para que essa composteira fique pronta? Leva de dois a três meses. Se a gente fazer o acompanhamento correto, mexendo, para que as bactérias trabalhem a decomposição, leva de dois e meio a três meses. E dentro de dois e meio a três meses, todo esse material vai estar como areia. Um poderoso adubo líquido, um poderoso adubo sólido, para se colocar nas plantas, para causar o desenvolvimento saudável e natural das plantas. É um curso realmente muito importante, que a gente pretende expandir esse curso para os pequenos produtores e mostrar para ele que é possível ter uma qualidade de vida, ter um ambiente mais saudável e ter uma alimentação saudável, usando os materiais que Deus nos deu para fazer realmente o que tem que ser feito. Para quem está assistindo a essa reportagem em casa, é possível fazer uma composteira como essa? Quais são os materiais aqui utilizados, sem ser esses de dentro, de fora? Sim, é possível. Aqui, dois galões de água mineral de 20 litros, uma torneira e alguns reajustes, né? Como usar uma serrinha e fazer essa tampa. É um processo simples que a gente ensina o IEMA em cima e a gente pode ensinar no futuro, quem sabe, passar isso para os pequenos produtores. E a dona de casa, usar o espaço que tem físico para produzir hortaliças, verduras, legumes no jarro, para ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o futuro. Nós acreditamos que o futuro é sustentável. Em primeiro lugar, foi preciso muita sensibilidade por parte do IEMA e trazer um curso de agricultura orgânica para pedreiras. No segundo momento, foi disponibilidade dos alunos para aceitar esse desafio. E daí, as nossas ideias foram implementadas e a gente construiu um canteiro suspenso de hortaliças, que você pode observar que estamos tendo muito sucesso com esse cultivo, que não é muito comum na nossa região. Normalmente, aquele cultivo convencional, utilizando o solo em áreas maiores. E aqui a gente observou que era possível, em áreas antropizadas, como nós temos aqui no IEMA, fazer um cultivo que não é diretamente no solo, mas que favorece também o cultivo e a produção de hortaliças. Quais foram os materiais utilizados para esse canteiro suspenso? Bom, de preferência a gente procurou utilizar materiais recicláveis, materiais que você pode ter na sua propriedade ou na sua casa, para que esse cultivo, essas estruturas e a sua renda possam cobrir esses custos. Tem madeira, tem garrafa pet? Tem madeira, tem garrafa pet, temos estrumo, temos esterco, temos terra vegetal e tudo o que é necessário para se ter um bom cultivo. Bom, nós temos hortaliças, nós temos duas variedades que são de ciclo curto e que a gente pode observar com mais propriedade o seu desenvolvimento. Nós temos a alface, que é muito comum e muito comercializável, e também a rúcula, que é um pouco menos, mas também tem uma boa aceitação no mercado. Qual a importância desse tipo de produção, não somente para pedreiras, não somente para o Maranhão, mas como para todo o Brasil? Bom, é de suma importância, porque a gente tenta demonstrar que cultivos orgânicos, eles são imprescindíveis para a nossa saúde, também para as pessoas que trabalham produzindo, assim como para o meio ambiente, já que ele não utiliza pesticidas químicos e nem fertilizantes, fazendo com que esse alimento saia com maior potencial de saúde. Para todos nós, alunos, já é uma grande expectativa e ansiedade, já é para a gente usufruir daquilo que nós aprendemos e que construímos no decorrer do curso. E esse alimento orgânico que a gente hoje já tem e despertou essa concepção que é uma necessidade para a saúde e para o meio ambiente, e a gente hoje já tem esse despertar para que as outras pessoas também tenham esse mesmo consumo e que sejam saudáveis da mesma forma. É um curso extremamente inovador para a nossa região, necessário para a nossa região, já visto que nós temos um índice de produção voltado para a agricultura muito grande, e isso contribui muito para a qualidade do ensino e qualidade de vida das pessoas que aqui residem. Quanto tempo durou o curso? O curso é um curso profissionalizante, portanto ele teve uma duração próxima a três meses, com 160 horas de duração. Nós tivemos aqui um brilhante desempenho por parte dos alunos, consequência exatamente do excelente professor que eles têm, e isso acabou contribuindo para essa qualidade realmente superior a eles. Então o professor Júnior fez um trabalho muito eficiente. O que é que vocês podem tirar de proveito desse curso? Sem falar no aprendizado, que já é algo notório por parte dos alunos, eles fizeram muitas visitas técnicas, e isso acabou contribuindo para aumentar cada vez mais o nível de conhecimento dos alunos. Então o aprendizado é a principal ferramenta que nós temos para transmitir para as pessoas. A prova da qualidade desse curso é exatamente o índice de evasão que é próximo, muito próximo mesmo a zero. E isso mostra exatamente a qualidade que esse curso tem. Se fosse algo que não tivesse todo esse nível, obviamente que os alunos não estariam aqui para comemorar, inclusive, o seu fim hoje, a finalização, o término desse curso para se confraternizar. Então isso prova exatamente a qualidade que esse curso tem. Os alunos vieram, se matricularam e permaneceram. Concluindo. Abertura 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 Abertura